Olá, seja muito bem-vindo, nós estamos ao vivo. Agora são 8 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília e a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira, dia 14 de junho. Vamos então aos destaques do dia. CPI das ONGs deve ser instalada hoje no Senado. Mais uma morte suspeita de febre maculosa é registrada em São Paulo. Vítima é uma adolescente de 16 anos. Belarus afirma que já recebeu armas nucleares da Rússia e aumenta a tensão na Europa. E ainda, missionário R.R. Soares começa hoje uma grande campanha nos Estados Unidos. Tudo isso a partir de agora. E eu começo falando de economia, apesar da inflação menor. O mercado financeiro prevê que a tão esperada queda na taxa de juros só deva acontecer em setembro. Segundo os analistas, a taxa Selic deve fechar 2023 em 12,5% ao ano. A perda de força da inflação nos últimos três meses passou a atuar como aliada do governo na pressão pela redução dos juros básicos. Apesar disso, os analistas do mercado financeiro são relutantes e mantêm a aposta de que o primeiro corte da taxa Selic deve ocorrer apenas em setembro. A trajetória de queda dos juros básicos no segundo semestre é decisão unânime. Restam dúvidas somente sobre o início e a magnitude dos cortes. Atualmente, a taxa Selic é de 13,75% ao ano, o maior patamar dos últimos seis anos, desde agosto do ano passado. As estimativas mais recentes dos economistas consultados semanalmente pelo Banco Central mostram que a Selic vai encerrar 2023 em 12,5% ao ano, com três quedas de meio ponto percentual previstas para as reuniões do Copom de Setembro, Novembro e Dezembro. Durante um evento, Luísa Trajano, a presidente do Conselho de Administração de uma Rede de Lojas, cobrou uma mudança do presidente do Banco Central. Ela falou que até setembro já vai ter muita gente quebrada e falou que já fez mais de 20 ligações a Campos Neto para que haja uma redução na taxa básica de juros. Irredutível mesmo diante da pressão, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, destacou que a curva futura de juros tem apontado para taxas menores, sem especificar a data. E olha só, a fraude das lojas americanas beiram 50 bilhões de reais e os números que foram divulgados ainda podem ser alterados, já que os dados não passaram por revisão e nem foram auditados. A direção da Americanas revelou ter descoberto três novas fraudes no balanço da companhia no comunicado divulgado ao mercado nesta manhã. O anúncio também foi revelado durante a comissão parlamentar de inquérito realizado sobre a empresa. O diretor-presidente da companhia, Leonardo Coelho Pereira, detalhou as evidências que o fazem classificar a situação como fraude. Segundo o executivo, o antigo alto escalão da empresa mascarava dados financeiros de modo a ludibriar o mercado. Somadas à fraude principal, as novas maquiagens contábeis encontradas pela investigação interna elevam o tamanho do rombo da Americanas à beira dos 50 bilhões de reais. Mas a apuração ainda está em curso e novas descobertas ainda podem surgir. A principal manobra identificada agora tem a ver com os contratos de venda de propaganda cooperada, ou seja, a empresa vende aos fornecedores espaço nas lojas para a promoção dos produtos. O problema no caso das americanas é que a diretoria contabilizou 22 bilhões em contratos que nunca existiram. O objetivo da fraude era criar uma contabilidade que permitisse a empresa movimentar dinheiro sem lastro real, falsificando os resultados para gerar lucro. Ação essa que geraria bônus para a diretoria. As investigações internas da Americanas vêm ocorrendo desde janeiro, quando foi revelada a primeira fraude, estimada em 15 bilhões de reais. Mas até hoje, essas novas modalidades de fraude com seus respectivos valores não eram conhecidas do público. O Conselho de Administração da Americanas orientou a empresa e os assessores a apresentarem o relatório a todas as autoridades competentes e avaliar as medidas cabíveis, visando ao ressarcimento dos danos causados pela fraude em suas demonstrações financeiras. Ainda de acordo com a Americanas, todos os colaboradores identificados foram afastados de suas funções executivas em fevereiro. E olha só, vou mudar de assunto agora para falar que o missionário R. R. Soares está nos Estados Unidos, onde vai realizar uma grande campanha. Serão seis reuniões em solo norte-americano em um período de dez dias. O missionário R. R. Soares chegou aos Estados Unidos na segunda-feira. Ele vai passar dez dias no país e, nesse período, participará de seis reuniões. Os encontros acontecerão em Miami e Boston. O primeiro está marcado para esta quarta-feira em Miami, no restaurante La Carreta, às oito horas da noite, no horário local, e às nove horas da noite, aqui no Brasil. O objetivo é levar a palavra de Deus para a grande comunidade brasileira que vive nos Estados Unidos e também para os norte-americanos. E, como sempre acontece nos eventos do missionário, a expectativa é de um grande show de fé e de curas, como foi nesse evento, também realizado em Boston, em 2018. Nesse povo, ó Deus, que está doente, que está fraco, que está, ó Deus, oprimido, que está dominado por espíritos malignos, por força das trevas, e esses espíritos agora vão cair por terra, que estão produzindo os mais diversos sintomas nessas vidas. Pai, o Senhor diz que enviou o do alto e tirou essa pessoa da mão daquele que era mais forte. O Senhor fez a obra. É, e nós estamos ao vivo, agora são oito horas e trinta e oito minutos pelo horário de Brasília. E para falar mais sobre esse grande evento, né, essa grande jornada missionária, nos Estados Unidos nós vamos conversar agora com o pastor Messias Nascimento, que fala lá direto da Flórida. Muito bom dia, bem-vindo ao nosso jornal, pastor. Bom dia, Kleber, bom dia a toda a nossa audiência. É um prazer estar aqui com vocês, começando esse dia e começando com boas notícias. Ótimas notícias, aliás. Principalmente, né, para a comunidade brasileira que vive aí nos Estados Unidos. A gente sabe que é uma grande comunidade. Então, eu queria que você falasse primeiro como está aí a expectativa por receber essa grande campanha do missionário, não só entre os brasileiros, mas também entre os próprios norte-americanos, pastor. Exatamente, o missionário, ele vai estar fazendo hoje, ele começa essa campanha aqui nos Estados Unidos, em Miami, com a comunidade hispana. Na verdade, nós temos um alcance muito grande com a comunidade hispana, através da nossa igreja em Miami, através dos nossos programas de rádio, e também através do Enlace, onde o missionário todos os dias tem uma audiência muito grande. Então, hoje, quarta-feira, o primeiro culto de domingo e quarta-feira que vem é com a comunidade hispana. Nós estamos falando de todo mundo da América Latina, América Central. Miami acaba sendo uma área onde nós encontramos uma grande variedade cultural entre as nacionalidades. Então, hoje, às oito da noite, é ali na Bird Row, no 8546 Southwest e a 40 Caie, no mesmo centro comercial do shopping desse restaurante La Carreta, com a comunidade brasileira. E aí, o missionário, ele também tem alcançado a comunidade brasileira no sul da Flórida, em Pomparo Beach e em Massachusetts, onde também nós temos americanos, pessoas que participam da nossa igreja. Legal. E, pastor, viver fora do país, em um país com língua e cultura diferente, não é fácil, principalmente o período de adaptação. Eu queria que você falasse um pouco os frutos do trabalho da igreja aí, tanto na ajuda material, mas principalmente espiritual, para, como você disse, a comunidade, não só brasileira, mas hispânica, que vive aí. É, quando nós falamos sobre estar fora do país, ainda quando nós falamos sobre os Estados Unidos, existe uma ideia muito grande, o sonho americano, e muitas pessoas, elas desejam estar nesse país. Mas existe uma realidade muito grande, migratória, uma realidade de custo de vida, uma realidade sobre o trabalho, porque ainda quando os ganhos, no momento que você faz o câmbio, eles chamam a atenção, as pessoas, às vezes, acabam não fazendo o câmbio dos custos de estar nesse país. Falando sobre a Flórida, vivido uma questão muito forte no mercado imobiliário, a uma casa, uma moradia, ela pode estar em torno, fazendo o famoso câmbio de 10 mil reais. Então, sem importar quanto sejam as entradas, as saídas são bastante consideráveis. Então, as pessoas, elas têm sim o impacto de chegar, o impacto de se adaptar, o impacto de serem envolvidas por essa nova realidade. E aí, a igreja, ela cumpre, como sempre, uma missão grandiosa de fortalecer a fé das pessoas, de dar direção à direção correta, e ajuda o abraço também humanitário para a nossa comunidade. Comunidade brasileira, que tem avançado muito nos Estados Unidos, mas a questão da fé, a necessidade de Deus, ela é global em qualquer lugar. As pessoas precisam de um verdadeiro relacionamento, um verdadeiro encontro com Deus. E a Igreja da Graça tem sido fundamental nessa missão de fortalecimento e nessa missão evangelística também. Agora, pastor, por onde o missionário passa, a gente pode esperar três coisas. Primeiro, uma palavra com muito conteúdo, uma palavra que edifica a vida das pessoas. Segundo, curas. A gente sempre vê muitos testemunhos de cura. E terceiro, a volta da vitória, que virou uma marca do missionário. Essas três coisas são esperadas hoje também nessa reunião. E, aliás, o senhor já sabe cantar a volta da vitória em inglês? Uma ótima pergunta. Definitivamente, nós vamos... Temos uma grande expectativa, porque onde o homem de Deus tem passado, nós estamos vendo curas, nós estamos vendo libertação, nós estamos vendo a manifestação do poder de Deus e muitas pessoas têm vindo a essas reuniões em busca, sim, de uma resposta dos céus. Então, há uma expectativa. E cada vez que essas campanhas aconteceram aqui nos Estados Unidos, como em qualquer outro lugar do mundo, o nosso Deus tem respondido com milagres. Então, nós temos absoluta certeza que veremos grandes milagres acontecendo nos próximos dez dias, em cada campanha, Miami, Pompano Beach e em Massachusetts também. A palavra, ela é o nosso alimento, é a nossa fortaleza, é a nossa direção. E nós vivemos dias onde as pessoas precisam de um direcionamento claro, uma palavra firme e correta. Então, nós temos a necessidade de receber essa palavra e nós vamos cantar a volta da vitória em português, em inglês e em espanhol. Tá certo, então. Então, para finalizar, eu queria que o senhor deixasse os endereços dessas reuniões e se vai ser possível também, quem estiver no Brasil, acompanhar ou pela rede social, enfim, por algum canal específico. É, nós estaremos fazendo as transmissões através das redes sociais oficiais do missionário R. R. Soares, começando hoje a campanha em Miami. Miami hoje recebe a visitação do poder de Deus ali no 8546 Southwest e a 40th Street em Miami, no mesmo shopping do restaurante La Carreta. O zip code 33155 às 8 da noite, 9 da noite no Brasil. Na sexta-feira, hoje é em espanhol. Na sexta-feira, aqui em Pompano Beach, em português, o culto. Às 8 da noite, na sexta-feira, o horário de Brasília é às 9, no 1261 East Sample Road, em Pompano Beach. Domingo é às 10 da manhã em Miami de novo, e às 7 da noite em Pompano Beach. E na segunda-feira, a reunião será em Boston, na cidade de Massachusetts, no 85 da Washington Street, em Summerville, Massachusetts, que é onde está a nossa sede nacional aqui nos Estados Unidos. E o culto será ali às 8 da noite, na segunda-feira, dia 19 de junho. E essa campanha termina na quarta-feira, dia 21 de junho, voltando a Miami, fechando em Miami essa campanha com o missionário R.R. Soares. Tá certo, então, pastor. Muito obrigado pela sua participação e tenha um dia abençoado. Um prazer, um ótimo dia para vocês. Grande abraço. E veja a seguir nos destaques internacionais. O presidente de Belarus diz que já recebeu armas nucleares da Rússia. Nós voltamos já. Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo com o segundo bloco. São 8 horas e 47 minutos pelo horário de Brasília. Então, vamos a mais notícias da política e da economia. Olha só, o Senado discute hoje a instalação da CPI das ONGs. A intenção é investigar o repasse de dinheiro público para organizações e o uso inadequado desses recursos. As organizações da região da Amazônia são o foco de investigação que pode criar uma CPI das ONGs no Senado para obter informações sobre o possível uso inadequado de recursos públicos. Em uma reunião nesta tarde, deve ser formada a comissão parlamentar de inquérito e também devem ser escolhidos presidente e relator. A CPI das ONGs é fruto de uma iniciativa do senador Plínio Valério, que já havia tentado emplacar a comissão outras duas vezes. Nas gestões anteriores, ela não saiu do papel. O propósito é investigar possíveis abusos de poder por parte das entidades. A comissão será composta por 11 senadores. O nome mais cotado para ocupar a presidência é o próprio senador Plínio Valério. Para a relatoria, o mais cotado, por enquanto, é o senador Márcio Bittar. E ainda falando de política, a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, vai continuar no cargo, pelo menos até quinta-feira, quando o presidente Lula vai fazer uma reunião ministerial. O partido União Brasil quer que ela seja substituída. A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, segue à frente da pasta mesmo após a pressão do União Brasil. O presidente Lula resolveu manter Daniela liderando o Ministério do Turismo. Só não se sabe por quanto tempo. Na manhã desta terça-feira, Lula e Daniela Carneiro se reuniram aqui no Palácio do Planalto. Depois do encontro, a ministra participou de uma audiência na Câmara dos Deputados e disse a jornalistas que está tudo sob controle. Pelas redes sociais, Daniela publicou uma foto com o presidente e escreveu Seguimos juntos com o trabalho para fortalecer o turismo como vetor de desenvolvimento econômico e social do nosso país. União Brasil pede a saída de Daniela Carneiro porque a ministra, eleita a deputada federal mais bem votada do Rio de Janeiro, quer se desfiliar do partido. Ela busca na justiça autorização para deixar a União Brasil sem perder o cargo de deputada federal. Ela deve se filiar aos republicanos. Daniela Carneiro é esposa de Wagner Santos Carneiro, o Vaguinho, prefeito de Belfort Rocho, que durante a campanha eleitoral de 2022 apoiou Lula. Vaguinho defende agora que se Lula demitir Daniela será um erro de articulação política. Isto porque ela é mulher, evangélica e capaz de agregar públicos distintos. Por outro lado, se Lula não atender o pedido do União Brasil, poderá perder cerca de 10% dos votos disponíveis na Câmara. Isto porque o partido tem 59 deputados. E caso o pedido de demissão de Daniela Carneiro não seja atendido, a União deve deixar de votar com o governo federal. Caso a saída de Daniela Carneiro seja confirmada nos próximos dias, o nome mais provável para assumir o Ministério do Turismo é o do deputado federal Celso Sabino, eleito pela União Brasil no estado do Pará. Na próxima quinta-feira, o presidente Lula fará uma reunião com todos os ministros e, pelo menos por enquanto, a participação de Daniela Carneiro está confirmada. E a adolescente de 16 anos que estava internada em Campinas com suspeita de febre maculosa morreu na noite desta terça-feira. A jovem também esteve no mesmo evento onde outras três pessoas morreram vítimas da doença. Os exames estão sendo feitos no Instituto Adolf Lutz. De cada dez contaminados, sete não resistem. Em 2022, foram registrados 62 pacientes da doença aqui no estado paulista. Entre eles, 44 morreram, ou seja, quase 75%. A taxa de letalidade tem crescido desde 2007, primeiro ano do monitoramento, quando a porcentagem era de 35%. Segundo dados do Ministério da Saúde, São Paulo é o estado que contabiliza o maior número de casos e óbitos da doença a cada ano no Brasil. E o assunto voltou a repercutir por aqui depois que o Instituto Adolf Lutz confirmou que a dentista Mariana Giordano, de 36 anos, teve febre maculosa. E o namorado dela, o piloto Douglas Costa, de 42, teve quadro clínico semelhante. Mas no caso dele, a doença ainda não foi confirmada. A questão é que o casal havia visitado áreas rurais de Campinas, no interior de São Paulo, e também Monte Verde, em Minas Gerais. E depois da viagem, os dois foram internados com picadas de insetos e sintomas da doença. E dias depois, ambos morreram. A febre maculosa é causada pela picada do carrapato estrela. E os principais sintomas são febre, dor de cabeça, dores musculares, náuseas, vômitos, diarreia, vermelhidão na palma das mãos e sola dos pés, até chegar ao ponto de paralisia dos membros e parada respiratória. Vamos agora com o Destaque Internacional. Belarus afirmou que o país já começou a receber armas nucleares enviadas pela Rússia. O anúncio aumentou a tensão na Europa. O próprio presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, foi quem fez a afirmação nesta terça-feira durante entrevista a uma emissora de TV estatal russa. Os dois países são fortes aliados. Durante a entrevista, o presidente de Belarus disse que alguns artefatos são três vezes mais poderosos do que as bombas atômicas lançadas pelos Estados Unidos sobre Hiroshima e Nagasaki, em 1945. O líder, belorrusso, afirmou ainda que o país também poderá hospedar mísseis de longo alcance, se necessário. Essa é a primeira vez que a Rússia instala armas nucleares fora de seu território desde a década de 1990. Além de fazer fronteira com a Ucrânia, Belarus tem como vizinhos três membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, Polônia, Letônia e Lituânia. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho